Eu sou a Day, sejam bem-vindos ao meu canal, vamos começar aqui uma mini reforma, agora no meu quarto eu levando ele para outro nível, mais it girl. Na minha penteadeira tem um espelho aqui, ali atrás é a cozinha, mas ó, aqui eu tô abrindo a minha cadeira, que vai ser parte da nova decoração, aqui eu tô aqui, e assim, gente, eu achei que saberia montar, acabei de abrir, veio da Shein, só que eu achei que era só enroscar, gente, mas tem esse daqui e tem esses parafusos aqui. E agora? Não tem nem ideia, não veio o manual de instrução não, gente. Mensagem para o meu padrasto, ele vai vir aqui, eu espero que ele venha, né, depois que sair do trabalho para ver se me ajuda a montar e depois eu vou ver um tutorial no YouTube, porque o YouTube é igual um professor, né, a gente aprende tudo aqui. Aqui, gente, tem mais essa, isso daqui é da minha wallbox, mas isso daqui é das comprinhas, também da Shein, que eu quero redecorar, foi algumas das, né, depois eu quero mudar mais algumas coisas por aqui. Mas, aconteceu um erro bem grande, que eu pedi só um, uma cabeceira, era para 27, e eu só recebi uma. Como é que eu vou botar ali agora só uma? Vai ficar legal, né? Errei nos meus cálculos. Aí aqui, eu acredito que é a luzinha para colocar ali em volta da penteadeira, porque vocês estão vendo, minha penteadeira, ela não tem iluminação. Aí aqui é tipo um pôsterzinho para quadro. Aqui eu acho que é a cortina, eu acho, porque tá mais pesado. Aí esse daqui, eu não lembro o que que é, não tô lembrada, mas vocês vão descobrir, eu vou abrir tudo e mostro aqui para vocês. Porque esse plano de fundo, eu acho que ficou tudo aqui no quarto. E aqui, gente, vocês vão ver, aqui tá meio bagunçado. Eu vou arrumar depois, não vou arrumar hoje, mas depois que eu arrumar, eu mostro para vocês. Eu quero melhorar um pouquinho aqui, sabe? Porque eu me mudei recentemente e ajeitei mais ou menos. Mas arrumar, arrumar mesmo, não. Aí, por enquanto, aqui tá assim. E eu pintei. Vou mostrar para vocês o processo que foi para eu poder pintar, porque essa parede estava muito feia, muito suja, muito manchada. E eu pintei ela. Aí vocês vão ver aí, vão mostrar para vocês como foi esse processo. Gente, comprei massa corrida. E eu vou passar aqui agora, nesses lugares que estão assim, entendeu? Para tampar, depois vai secar e eu vou lixar para depois pintar, entendeu? Eu não sei se vocês repararam, mas eu tive um pouquinho de dificuldade para amassar essa parede. Porque essa massa corrida que eu tinha já estava um pouquinho ficando mais velha. Porque ela estava guardada da minha outra reforma que eu fiz na outra casa para me mudar. Então ela estava começando a secar, gente. Mas eu tentei dar o meu máximo ali para que desse certo e ficasse melhor do que estava. Porque olha como que estava feia a parede. Voltando aqui, depois da pintura, vou mostrar aqui para vocês. A cama, normalmente a gente coloca ela centralizada. Só que eu coloquei ela no canto porque eu tenho um filho. E por enquanto ele dorme comigo. E assim, é importante que a cama esteja no canto para que ele não caia. Que ele já caiu dessa cama, que ficou muito alta. Porque aqui eu me mudei para cá e a minha mãe tinha essa cama aqui embaixo. E tem outro colchão por cima. Não tem onde colocar. Então eu coloquei o meu colchão por cima desse. Então está bem alta essa cama. Vocês não têm nem noção. Aqui eu coloquei um tapetinho, mas eu pretendo mudar esse tapete. Aí vocês vão ver ao longo do vídeo. Mas eu pretendo mudar esse tapete. Arrumar aqui. Sabe? E futuramente eu quero mudar a cor dos móveis também. Trocar para novo. Porque o meu guarda-roupa está sem o pé. Está até aberto aqui, gente. Repara não. Mas ele está sem o pé. E aí eu quero tudo bem branquinho, bem clean. Mas por enquanto vai ficar assim. Porque é o que eu tenho e não quero gastar agora. Aí ali a gente vai colocar a cortina. Vai melhorar para poder dormir. Tinha outra, mas eu achei que não estava muito legal. Aí eu tirei. Para pintar. Irmãs, deixa eu mostrar para vocês. Abri já tudo. E veio essa luzinha aqui, gente. Para a minha penteadeira que eu falei para vocês. Esse pôster que é maravilhoso. Muito it girl. Com frase de afirmação. Que eu amei, gente. Achei muito lindo. Veio também o que eu falei para vocês. Que é a cabeceira. Só que eu fiz a contagem totalmente errada, né? Dei mole. E a cortina, gente. Eu até abri um lado para poder ver. E ela é muito linda. Muito bonita. Gostei da qualidade dela. O pano. Bem feito, tá? Maravilhosa. 10 de 10. Coloquei a cortina. Ficou assim. Melhorou muito em questão da claridade. Que ficava muito claro. De manhã, principalmente. Na hora que a gente está dormindo. Então, melhorou bastante. Ainda está um pouquinho marcada. Porque ela estava dobrada. Mas depois vai nivelando. Dei a sorte de ter um quadrinho aqui. De madeira. Aí, isso daqui mesmo. Veio com essa fita. Tipo uma fita crepe. É fita crepe que fala? Não sei, gente. Aí, eu coloquei. E deu para dar uma ajeitadinha. Até eu poder colar. Vou comprar aquela fita 3M. Para colar ele aqui. Eu acho que ele vai ficar legal aqui. Assim, ó. E está uma coisinha estranha. Aqui na parede. Eu acho que vai tampar. Vai ficar bem bonito. Ele já está mexendo aqui. Sabe, gente? Esse tapetinho vai ficar aqui. Perto da cadeira. Mas a cadeira ainda não foi montada. Aí, ó. Eu vou dar um jeitinho de colar isso agora. Olha como é que vem, gente. A luzinha. Ó. As luzinhas vêm com esse negocinho. Para a gente poder colar no vidro. Eu vou dar um jeitinho. Gente, as luzinhas. Na verdade, é aquele coisinho que cola em vidro, né? Mas ele tira. Dá para arrancar. E vamos ver agora. Agora, o que eu fiz aqui? Deixa eu explicar para vocês. Eles são muito compridos. Aí, eu enrolei o fio aqui dentro. Eu dei duas voltas. Na bordinha e encaixei aqui. Para poder ficar juntinho assim. E caber tudo no meu espelho. Senão, ia ser para esse daqui. Só que ele só cola em vidro. Entendeu? Então, só se eu colasse aqui. Mas como eu comprei para a penteadeira. Eu fiz essa gambiarra para poder dar certo aqui. Vamos ligar agora. Gente, gostei. Ficou ótimo aqui. Vai ser ótimo para me gravar. Para mim poder fazer as coisinhas. E aqui, troco. Luz quente. Luz fria. Mais forte. Muito boa. Muito legal. Amei. E aumenta a intensidade também. Está no máximo. Mas se eu quiser diminuir. Vai até aqui. São três intensidades. Troquei. Quero essa. Quero essa. Muito legal, gente. O que vocês acharam? Vale a pena, viu? Falar para vocês. Como pensou. Para eu que a minha penteadeira não tem isso, né? Foi bom demais. Outra coisa. E o padrasto veio aqui me dar um help, gente. Porque eu não consegui. E foi muito difícil de montar essa cadeira. O nome dela é Cadeira Eiffel. Enquanto ele estava montando, tinha um neném aprontando aqui. Entrando debaixo da cadeira. Mais um dia por aqui. E a minha cama está assim, gente. Mais para frente vai chegar uma roupa de cama nova. Mas não é agora. Eu pedi na cheinha, só que foi internacional. Aí vai demorar para chegar. Porque eu não deu para me pedir daquela vez junto. Então, quando chegar, aí eu mostro para vocês. Aí eu estou pensando ainda se eu vou coisar essa cabeceira. Mas eu acho que vai ficar linda. Acho que ficaria linda, né? O que vocês acham? Oi, irmãs. Estou aqui para finalizar esse vídeo. Ainda não é o resultado final do meu quarto. Eu fiz umas comprinhas. Vocês viram lá na Shein. Consegui estar deixando ele mais a minha cara. Vocês viram que eu pintei, né? Passei massa. Porque as paredes estavam bem feias antes. E ficou bem melhor agora. Aí, depois eu vou postar a parte 2. Porque senão vai ficar muito gigante. Eu vou ter que esperar muito para postar para vocês. E eu quero logo soltar esse vídeo. Conta aqui o que vocês acharam. E o que vocês acham? Coloco a cabeceira? Não coloco? Me conta aqui nos comentários. Se você gostou, não esquece de se inscrever. Se você ainda não é inscrito, deixar o seu like. Beijo e até o próximo vídeo.